Cara, fica com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Oh, oh Só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô dona Marisa Forte abraço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Alô Rita, chega pro salão Rita Caso de você, você não se satisfaz Briguei com Deus e o mundo Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abagonei minha cidade Abagonei minha cidade só por causa de você O que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz quando eu faço com você Oh, oh Love you, meu amor 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 Um abração para o amigo Zezito E aí E aí E aí E aí E aí E aí